Final do ano, brigando, vai acelhar Muito cash pra mim, muito cash pra tu Só não era ter uma nova azul Tô cadaragem cheia, ainda boto mais um Só vi pros moleque e pros parceiros Tu tá vando, corre comigo o ano inteiro E aí rapaziadinha, estamos aqui Com o campeão da BDA 225, meu mano Guri Representante do interior de São Paulo, certo? Ele que já batalhou há muito tempo atrás na BDA Numa batalha de duplas, com a Lili Que hoje batalhou também E eles levaram uma desavença lá do Mikezinho Mas hoje foi o dia da vingança, né não pai? Tomou a massa, mas acontece, batalha é isso aí Um dia você ganha, no outro dia você perde E no outro você perde de novo E de novo Mano, qual que é a sensação, parça? Você tá levando a folhinha pro interior, irmão Isso daí é uma vitória pra nós, né velho? Mano, sendo bem sincero, batalha é batalha Você ganhar uma folhinha é uma autorrealização Quem é MC sabe disso, tá ligado? Você ganha a folhinha, você fica feliz, mano Você se sente competente Só que a BDA em específico Eu sei da importância que tem Principalmente pros moleques que vêm de onde nós vêm, né mano? Lá a galera, tipo, endelza muito a BDA Porque sabe a importância do movimento de vocês na cena também, tá ligado? Tem muito moleque O sonho de vida do moleque É encostar nessa batalha, mano Isso é muito louco, tá ligado? Até outro dia as batalhas não tinham reconhecimento E hoje virou o sonho da vida de alguém, mano E a vida de uma pessoa é muita coisa, né? Então eu sei da importância, mano Disso aí, isso daí Tipo assim, ó É possível, rapaziada Rima mesmo, encosta aí Faz seu corre, tá ligado? Chega nas batalhas Dá seu melhor Às vezes você ganha, mano Acontece, tá ligado? Pô, irmão Feliz pra caralho aí, mano Mas, ó A molecada não endeusa a BDA, tá ligado? Nós é ser humano Nós tá aqui trabalhando pra caralho E acredito que não corre de vocês Se esse moleque saiu da cidade que ele saiu pra vir aqui E realizou essa parada, mano Você também consegue E vocês conseguem também, mano Mover a cidade de vocês, velho Tá ligado? Eu tenho certeza que quando você voltar, mano A sua cidade vai estar com o movimento mais forte ainda Porque eles vão ver em você Uma oportunidade de crescimento, tá ligado, irmão? Sim, mano Que nem provavelmente Eu sei que você é do interior também E eu sei que você também De certa forma Virou Uma vitrine de visibilidade Pra city Da onde você veio, assim, tá ligado? E é foda isso, né, mano? Porque, tipo, a gente Agora a gente volta pra cá Os moleques vão olhar pra gente Com o olho brilhando, mano Só que o importante É o importante que você falou também, rapaziada Não desmerecendo o movimento, óbvio Mas nada é tudo isso, mano Nem a gente é tudo isso, tá ligado? O melhor ser humano que já passou na face da Terra Jesus Cristo, mano Sei lá, tá ligado? E o pior, sei lá, Hitler, tá ligado? Os dois morreram, mano Tá ligado? Os dois ainda são seres humanos, tá ligado? Então nada é mais, tá ligado? Todo mundo é a mesma fita, mano Todo mundo é a mesma fita Todo movimento é a mesma fita Tá ligado? Você tem vontade de colar na BDA aí, irmão? Cola, mano Faz seu corre pra conseguir colar Só que quando você estiver na batalha Onde o público é quatro, mano Fazendo força Lutando contra a galera que tá fazendo bagunça Fazendo a batalha não ser um rolê Quando você estiver nessa batalha Rima também como se você estivesse rimando pra cinco milhões Da mesma forma pra cinco, tá ligado, mano? Isso eu acho que a diferença tá aí, mano Em cada MC, na real, tá ligado? Fazer seu próprio corre Porque o bagulho do rap é a união Às vezes se perde um pouco Só que depois que ele se perde Lá no final você encontra essa ideia de novo Que o rap é a união No sentido de não que todo mundo Tem que ser seu amigo, abraçar Fazer um corre só Só que cada um no seu corre paralelo, independente É o mesmo corre um do outro É um elo, né, mano? Tem que se respeitar, tá ligado? Pelo trampo mesmo, assim Falou tudo, irmão Pegaram a visão, mano? Quantos anos você tem, irmão? Então, isso aí é um papo Eu tenho 24 anos, mano É novão, caralho, mano Pegou a visão do menino Tá, mano? Isso aí é lição de vida, familiar Esse é o Guri Siga ele nas redes sociais, irmão Fala aí Aí, segue lá no Instagram, mano É oi__guri, tá ligado? Segue lá, acompanha o trampo Não só meu, mano Acompanha o trampo de todos os artistas Que vocês gostarem, mano Tá ligado? Porque isso dá força pros artistas Independente de qualquer coisa, mano É isso Tamo junto Plou, plou, plou Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada Deus proteja os meus Nessa longa caminhada Deus proteja os meus Nunca mais vai faltar nada